Sobre este adversário, vai-nos testar claramente a nossa capacidade de evolução ou não, porque estamos a falar de uma equipa que, como disse, uma equipa muito competitiva, uma equipa muito bem organizada, uma equipa que vem, como disse, de uma sequência de jogos, de exibições e de resultados muito importante. Uma equipa, claramente, isto entre aspas e no bom sentido, muito atrevida, à procura sempre do golo, com jogadores muito rápidos na frente, com uma estrutura virada, de facto, para o desequilíbrio do adversário, com médios interiores constantemente a pedir rupturas na última linha defensiva, e vai-nos trazer desafios muito importantes na nossa linha defensiva, coisas que nós, na primeira parte de Sporting, tivemos algumas dificuldades em resolver, e esta equipa vai-nos procurar criar problemas exatamente nessas manobras que temos que ter, e nos dobramentos, para conseguirmos chegar na pressão rapidamente, esses movimentos do adversário. E o Academia de Viseu é muito forte, porque tem jogadores muito fortes nesses movimentos na frente, portanto, vai-nos testar, vai-nos criar problemas, estamos preparados, sabemos aquilo que o adversário vai tentar fazer, portanto, cabe-nos a nós resolvê-los, e depois, no momento em que temos a bola, criar os problemas que temos que criar também o adversário, para tentar vencer o jogo. Independentemente do grupo ser acessível ou não, isso seguramente não é, o nosso objetivo tem que ser, claramente, ir com a ambição de passarmos à próxima fase. Mas, no entanto, temos que ter a consciência, e nós temos, que, desde o início da época, não tivemos nenhum jogo fácil, e também não conseguimos tornar nenhum jogo fácil. Portanto, seguramente, vamos ter um jogo muito complicado contra este adversário. Um adversário difícil, competitivo, vem uma sequência de jogos muito positivos, com uma sequência de resultados importantes, portanto, vamos ter uma jornada difícil, extremamente complicada, mas que, como disse, o nosso objetivo tem que passar por aí, por vencer o jogo, para alcançarmos a próxima eliminatória, porque estamos obrigados a isso, estamos obrigados a isso, este clube obriga-nos a pensar mais à frente, mais alto, e temos que dar respostas coincidentes com esta forma de pensar. Jogar, jogar, estar constantemente a competir, é muito bom para nós. Tivemos a oportunidade, nesta semana, que parou de recuperar do desgaste da outra semana, recuperámos, mas, como se viu, ao nível físico, demos uma resposta muito boa, nessa semana, e no último jogo da semana, com o Sporting, portanto, sinal que o trabalho que está a ser feito, está a ser positivo, e aproveitámos, claro, para trabalhar mais sobre os aspectos táticos, técnicos, e perceber onde é que podemos evoluir, onde é que podemos melhorar, e, de facto, há muita coisa para melhorar e para evoluir, tendo em conta aquilo que nós fomos fazendo, e tendo em conta também aquilo que não conseguimos fazer. Portanto, o caminho ainda é longo, é difícil, e agora vem novamente a competição, para percebermos se esse trabalho está a ser feito durante a semana, se algo que nós trabalhámos, conseguimos já fazer transfer para o jogo. Isso é que é importante. apesar do resultado ter sido mau, no último jogo com o Sporting, em espaços conseguimos fazer coisas que trabalhámos, houve transfer da semana para o jogo, por isso, independentemente do resultado, nesse aspecto, fiquei contente com aquilo que fizemos, e é sinal que a equipa está a corresponder, está a evoluir, está a preparar bem a semana para jogar, e eu penso que isso é importante, e com estas duas semanas, é natural que dentro daquilo que nós fomos trabalhando, que se consiga fazer já um maior transfer também para a competição. Portanto, nestas duas competições, cara, a Taça da Liga e a Taça do Portugal, onde há competição nos diversos escalões competitivos, nota-se claramente um aproximar da capacidade dos escalões mais baixos discutirem resultados com as equipas, principalmente a da Primeira Liga. Isso confirma-se nesta Taça da Liga. A porcentagem nos jogos, equipas da Primeira Liga com outros escalões mais baixos, a porcentagem de vitórias é muito reduzida. Estamos a falar de números muito reduzidos, portanto, é bem maior o número de equipas que conseguiu eliminar equipas da Primeira Liga e conseguiu não perder do que vitórias da equipa da Primeira Liga. E estamos a juntar equipas como o Benfica e como o Sporting que tiveram grandes problemas nesse campo. Portanto, as coisas estão mais competitivas, claramente. As competições, percebem-se que os clubes preparam-se muito bem para as competições. Penso que nos escalões abaixo, claramente, há uma evolução muito grande ao nível técnico, ao nível também da capacidade de recortar bons jogadores, ao nível das infraestruturas também, ao nível do planeamento e da organização dos clubes. Portanto, claramente, parece-me que estamos nesse aspecto, estamos no bom caminho e acho que é bom para as competições, bom para a Taça de Portugal, bom para a Taça da Liga, isto acontecer. Havendo qualidade, se a qualidade se aproximou a todos os níveis, dos escalões secundários, e havendo ainda este fator, este de motivação, e claro que há, porque nós quando jogámos com adversários claramente superior a nós, como acontece com o Benfica, com o Porto e Sporting, infelizmente, e se estivéssemos numa competição europeia e se encontrássemos um adversário de outra liga mais forte que a nossa, claramente que os nossos níveis motivacionais iam estar nos limites. Percebe-se agora nos jogos de campeonato do mundo, se equipas jogam com uma intensidade brutal, portanto, isso tem a ver com a emoção que vamos para o jogo, com a forma como competimos. E claro, quem vem jogando dos escalões abaixo e jogando com equipas da primeira liga, com certeza que isso também existe. Mas se a qualidade aumenta, claramente que a distância, havendo esse fator motivacional, a distância fica muito, muito, muito perto de umas coisas das outras. Portanto, e torna-se depois cada vez mais difícil debater esses adversários que estão bem organizados, que são competentes e que têm qualidade. Penso que a única altura da época para disputar essa liga seria esta, claramente, às competições europeias. Temos clubes que disputam as competições europeias. Portanto, o único espaço que haveria neste calendário desportivo, o competitivo, seria nesta fase. Relativamente às comparações, ou seja, eu posso lhe dizer de uma forma muito simples e este para nós tem que ser o nosso Mundial. Infelizmente, não temos jogadores que estão nas seleções nacionais que estão a disputar o Mundial. Portanto, nada melhor do que competirmos. Então, o nosso Mundial é a Taça da Liga. Portanto, ainda bem, ainda bem que temos esta competição para disputar, porque mal seria se tivéssemos um mês sem competir. Isso sim, seria mal. Portanto, ainda bem que temos a Taça da Liga para disputar nesta fase. A Taça da Liga é a Taça da Liga. 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 A Taça da Liga.